Hoje a gente vai conversar sobre possibilidades de uso das tecnologias de informação e comunicação nos programas de residência em saúde. E os nossos convidados, nossos ilustres convidados, é o professor José Adailton da Silva, professor da UFRN e coordenador do PEP-SUS, do Programa de Educação Permanente e Saúde da Família, que está hospedado no AvaSUS, que muitos de vocês conhecem, que fazem os cursos do AvaSUS, a Josiane Machiavelli, que é coordenadora técnico-pedagógica do Grupo Saber, Tecnologias Educacionais e Sociais e da Universidade Aberta do SUS, e a Patrícia Smith, que é a professora do Centro da Educação, líder do Grupo de Pesquisas Urgente, o Grupo de Estudos e Tecnologias em Educação, e tem uma grande história, uma grande carreira dentro da educação online, mas uma educação online diferenciada, que busca a aprendizagem significativa, a aprendizagem colaborativa, então nós estamos muito bem acompanhados hoje à tarde, aproveita esse momento para perguntar, para enviar comentários, tá bom? E agora eu vou deixar com eles, e depois eu volto aqui para a gente continuar as nossas discussões. Fiquei à vontade. Muito bem-vindos e gratidão, porque vocês aceitaram o nosso convite. Ah, então nós é que agradecemos, né? Sempre é gostoso a gente estar partilhando um pouco do que a gente faz, um pouco do que a gente sabe, também as nossas dúvidas, como é que a gente está desenhando o nosso cenário, né? E hoje, especialmente, eu queria agradecer a todos vocês da área da saúde, que estão aqui, né, que estão trabalhando muito além do que deveriam, né? A maior parte de vocês, se colocando muitas vezes em situações de risco mesmo, mas que estão aí buscando uma solução para esse país, né? Então eu acho que vocês, hoje, nesse momento que nós vivemos, são peças, assim, chave, né? Sempre foram, mas agora, mais ainda, né? Então eu já começo agradecendo a vocês, não só o convite, mas também ao trabalho que vocês desenvolvem, tá? A gente imaginou, como é que a gente imaginou fazer essa apresentação, né? A gente montou uma apresentação onde alguns de nós têm mais apropriação do ponto de vista de experiências e de vivências com o tema, então a gente vai falar um pouco, né, durante ela, tem mais, tem atuação nas determinadas partes, mas também nós vamos interagir entre nós três. Vamos ver se esse samba vai funcionar, se vocês vão entender, que a gente não vai estar, né, se cortando uma ou outra aqui, né? Mas vamos tentar. Nossa ideia é que a gente faça um diálogo, sempre vai ter um aí iniciando a palavra, e os outros dois vão aí complementar em relação às suas realidades, tá bom? A gente vai tentar fazer assim. Eu já vou começar. Vou mais. Eu vou começar interrompendo. Então, é só uma importante escolher ser boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, eu agradeço muito pelo convite, né? Especialmente a Thalita, a do Sineg, como Thalita colocou, assim, a gente já tem uma história, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar na área de telesaúde, e foi nesse cenário que eu conheci do Sineg, do Swellen, né? Com Thalita a gente trabalha e estuda juntas até hoje. Então, é uma alegria muito grande poder estar nessa tarde com vocês, né? Muito obrigada. Vocês estão percebendo, cada um de nós está num ponto diferente, num estado diferente nesse momento, inclusive, né? Então, pode sim haver algum pequeno atraso de comunicação entre nós, ou algum atropelo, né? Mas é porque realmente estamos em cenários completamente diferentes, e isso faz parte, né? Não tem nenhum problema em relação a isso, quando a gente está trabalhando com tecnologias, né? Então, é só para que vocês saibam desse detalhe. A Daílton quer dar umas boas-vindas também? Sim. Olá, pessoal. Boa tarde. Quero ratificar o que Patrícia e Josiane já iniciaram falando, que nós estamos em lugares diferentes, e a tecnologia nos permite essa aproximação. Então, não é porque nós estamos distantes que nós não estamos presentes, né? E hoje nós vamos, inclusive, falar um pouco disso para vocês também. O quanto que as tecnologias de educação, elas aproximam pessoas e o quanto que nesse momento de pandemia ela é ainda mais útil. Elas sempre foram muito importantes, mas nesse momento a gente está reconhecendo ainda mais a sua necessidade e a sua importância. Então, nós temos que aproveitar esse momento e fortalecer ainda mais a educação online, né? A educação mediada por tecnologia, enfim, existem várias denominações. Aproveitar esse momento para fortalecer isso, né? Então, dou boas-vindas a todos. Espero que seja uma tarde bastante proveitosa, que nós possamos trocar muitas experiências. Eu aprendo muito com o Josi, com a Patrícia, com a Thalita também. Estou nesse ramo da educação mediada por tecnologia há menos de 10 anos, mas trago algumas experiências para compartilhar com vocês. Então, vamos lá, Josi. Vamos passar aí para a primeira, para a nossa primeira slide. O Cineide está entrando. Será que ela quer falar? Oi, pessoal. Estou aqui mascarada. Boa tarde. Mas é para cumprir o protocolo aqui, né? A gente está no batente aqui ainda. E eu só estou passando aqui para agradecer. Dei uma entradinha aqui na Câmara, tá? Agradecer a todos por ter aceito o nosso convite e dizer que a gente está bastante honrado com a presença de vocês. Esse tema nos interessa. A Josi sabe que a gente milita aí na área de educação à distância. Desde a época que eu trabalhei no IMIC, lá desde 2005, que a gente já tentava construir um caminho de educação online na área de saúde. Então, eu fico muito feliz com essa aproximação agora com Thalita também, que está aqui conosco, e que a gente possa estar aproximando as pessoas que trabalham com esse tema já há tanto tempo, com tanta experiência e com tanta contribuição que eu tenho certeza que vão dar para todos nós aqui. Então, eu vou acompanhar aqui, porque me interessa bastante, e agradecer a vocês imensamente pelo carinho aí e pela disponibilidade de estarem conosco, tá bom? Um abraço grande, Josi, Patrícia e Adailto também, que estou conhecendo agora. Obrigada. Um abraço para vocês. Vou desligar a câmera aqui, porque eu vou também fazendo outras coisas aqui paralelamente, tá? Um abraço. Tá bem. Nós é que agradecemos, né? Então, gente, nós vamos começar explorando um pouquinho um conceito que está renascendo, ele já existia, mas ele está tomando agora uma nova dimensão, que é o conceito de aprendizagem flexível, ou alguns podem chamar também de pedagogia flexível, tá? O que significa isso? Nesse momento que nós estamos agora, nós estamos vivendo processos formativos, processos de treinamento, processos de capacitação, que nem são a conhecida, a educação à distância. Está desabilitado o meu microfone? Não, não, só dos participantes, só para deixar de vocês, tá? Pronto. Então, nem é exatamente a educação à distância que nós estamos acostumados, porque a educação à distância, ela tem modelos específicos, então, ela tem designs específicos, estratégias didáticas desenhadas aí, né? Para esses cursos acontecerem, elas têm plataformas específicas, elas têm muitas vezes tutores, outras vezes elas são totalmente online, mas elas têm uma preparação e uma construção baseada nos pressupostos da educação à distância, que eu hoje já chamo de mais regular, de mais tradicional. O que nós estamos vivendo hoje é alguma coisa diferente disso, né? Por quê? Porque a maioria de nós não teve esse tempo hábil de planejar, de estruturar, né? De fato, um curso à distância. O que nós estamos vendo hoje é, e aí a gente já começa a pensar, a flexibilização de processos e ferramentas e estratégias, que na maioria de nós dispõe, né? Para que a gente consiga fazer processos de aprendizagem, tá? Então, nesse sentido, esse conceito, ele renasce, né? O conceito de aprendizagem flexível, ele renasce para nós, nesse momento da pandemia. Em laranjinha, embaixo, vocês podem procurar esse handbook que a gente cita aí. É um material aberto, gratuito. É o primeiro material que a Unesco produziu esse ano com os países asiáticos, logo com o fechamento de Wuhan. Ele traz várias reflexões do que é esse momento agora de educação que a gente está vivendo, alguns exemplos. E ele começa a tratar essa questão. Alguns estão tratando como aprendizagem remota, outros estão tratando como aprendizagem online. Mas, de fato, o que a gente está fazendo é usando sistemas online, sim, mas trabalhando de uma maneira muito mais flexível. Quando a gente faz um curso, um treinamento, uma capacitação, normalmente, qual que é o foco, né? Qual é o foco que nós damos? O foco é em cima do conteúdo que a gente quer trabalhar. A gente foca no conteúdo, a partir do conteúdo a gente pensa as estratégias e como é que isso vai se desenrolar e se entregue às pessoas que vão utilizar, os participantes da formação, tá? Nesse momento, a aprendizagem flexível está propondo o quê? Nós centremos nosso foco na organização desses processos de capacitação, formação, na pessoa que vai aprender, tá? Em quem vai aprender? Por quê? Porque nesse momento a gente tem pessoas aprendendo em diferentes lugares, em diferentes tempos, em diferentes contextos, e aí eu quero dizer porque isso é diferente da EAD. Quem adere a um curso à distância sabe que ele é à distância, tem seu equipamento, tem o seu acesso, opta por ele. Nesse momento a gente tem aprendizes à distância que não optaram por essa situação, né? Então, portanto, que tem seus cotidianos muito diversos e tem suas condições de acesso também bastante diversas. E esses elementos são os primeiros que a gente precisa pensar em flexibilizar. Como é que eu crio um processo formativo? Porque eu crio um processo de capacitação ou treinamento respeitando as condições de quem vai ser submetido a esse processo. Nesse momento complicado de pandemia, que os horários da nossa vida não são nem próximos dos horários normais que a gente costumava ter. Então, a gente começa a pensar nessa flexibilização em algumas dimensões. Então, o local que essa pessoa está estudando, está se preparando, às vezes não é nem aquele que a gente imaginou, que é lá em casa, numa mesa, num quarto. Não, é no meio do trabalho, como a gente viu agora do Cinege, né? Inclusive de máscara, no meio do seu local de trabalho, naquele tempo que você tem, misturado com a sua rotina profissional, inclusive, né? Ou numa casa com um monte de família junto, que você, ao mesmo tempo, tem que dar conta da família e da vida profissional, quer dizer, vida privada e vida profissional, muito misturadas nesse momento. Então, é preciso que a gente tenha um entendimento diferente, né? Flexibilizado, então, que a gente está chamando, desse espaço onde a pessoa vai aprender, do horário que ela tem disponível para aprender, e pensemos em que recursos, que formas, que atividades a gente pode, então, se preparar e entregar para essa pessoa, para esse grupo, né? Que está submetendo essa capacitação. Pensando nisso, a gente, então, está compreendendo diferente também o que a gente está chamando de processo de ensino e o que a gente está chamando de processo de aprendizagem. A gente não pode, nesse momento, criar sistemas muito padronizados, muito fixos, tá? Muito congelados, onde não caibam adaptações, porque se nós fizermos isso, nós estaremos perdendo os participantes, tá? Então, é o inverso, né? O raciocínio é o inverso. O que é que a gente pode, nesse momento, adaptar e flexibilizar para que a gente, de fato, tenha a permanência dessas pessoas nas nossas capacitações, treinamentos, acompanhamentos, tá bom? Vamos lá, Júlio. Pronto, então, a discussão que a gente faz, né? Esse tempo que a gente está chamando agora de pandemia, que é um tempo bastante alterado, né? Dos nossos cotidianos, né? A gente precisa pensar em três coisas que a flexibilização da aprendizagem pode nos trazer. Eu digo pode porque não é automático. Porque, ao mesmo tempo que nós estamos flexibilizando essas aprendizagens, nós também estamos vivendo um período de grande experimentação didática. O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma experimentação didática, né? A gente tem algumas certezas que a EAD tradicional, entre aspas, nos revela, nos dá algumas seguranças, mas está tão diverso também para a EAD que a gente está experimentando em alto grau também outros processos, outras ferramentas, outras estratégias. Então, algumas vão funcionar de imediato, outras não, nós teremos que adaptar e rever. E isso vai depender de alguns quesitos, por exemplo, o conteúdo que a gente vai trabalhar, o grupo de participantes para os quais nós estamos trazendo a capacitação e os combinados, né? Entre aspas aí, como é que a gente está pensando em gerir esse processo, né? Tanto quem está ofertando, quanto quem está participando. Mas, basicamente, a gente precisa se preocupar em trazer uma simplicidade para esses processos. Então, como é que a gente faz com que as ferramentas escolhidas sejam de fácil uso, de fácil aderência, de fácil navegação, tá? Como é que a gente faz para o desenho didático dessa capacitação, desse curso, também ser o mais intuitivo possível para que esse estudante, esse participante, possa entender o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, como ele tem que fazer. Então, essa ideia da gente pensar no fácil, não é que é fácil que sai aprovando todo mundo, não. É de fácil adesão, né? De fácil compreensão, no sentido da simplicidade da proposta, tá? Com relação ao engajamento. Se a proposta tem essa simplicidade, o participante vai aderir mais fácil, tá? Então, ele não vai ter problemas de acessar e de permanecer no treinamento ou na capacitação. Mas também o engajamento diz respeito ao interesse desse participante. E a gente vê muito facilmente hoje, né? Hoje, muitos dos relatos aqui no chat que eu estou acompanhando dizem isso, esse tema me interessa, esse tema é necessário. Isso é um elemento do engajamento. Se eu proponho temáticas e conteúdos que não são do interesse daquele grupo de participantes, naturalmente, isso é um outro elemento que vai criar dificuldades naquele momento, tá? Então, a gente tem que pensar na simplicidade, tem que pensar na temática, que vai garantir o interesse. E, claro, temos que pensar na eficácia. Temos que desenhar a situação de maneira que seja possível aprender com ela. De nada adianta a gente ter um tema muito interessante, de nada adianta a gente ter uma plataforma muito simples, se não é possível se aprender com ela, tá? Então, esses três elementos juntos, a gente tem que estar sempre pensando quando a gente está desenhando essas propostas formativas, né? De treinamento, tá? É fácil? Não. Existe uma receita única? Não. É por isso que é flexível. Ela é adaptada aos diversos contextos, aos diversos participantes. Importante lembrar, não só adaptar a quem está sendo capacitado, mas também as habilidades dos professores médicos, né? Das pessoas que estão ofertando, tá? Eu posso ter um sistema maravilhoso, mas se eu não sei operar, não adianta, eu não vou conseguir trabalhar isso com quem eu preciso trabalhar, tá bom? Então, é dos dois lados, é pensar nessa estrutura para quem é a pessoa que oferta e quem é o participante que vem receber essa capacitação. Vamos para a próxima? Só complementando uma questão, Patrícia, que eu acho que é interessante, é claro que o contexto atual, ele nos impõe, ele exige, né? Essa flexibilidade. Mas a gente também tem que considerar que, hoje, nós somos muito diferentes do que éramos há alguns anos, né? Do ponto de vista mesmo de sociedade, de cultura, de acesso à informação, do que se busca, né? De informação, da forma como a gente interage com a tecnologia. Então, independentemente da pandemia, né? Que é muito desafiadora para nós e que está provocando muitas mudanças, né? Mas essas questões, naturalmente, elas já nos chamam para repensar os nossos processos de ensino e aprendizagem, né? E agora, diante desse contexto que a gente está experimentando, a gente vai sair ainda mais diferente, né? Então, a gente está experimentando recursos, meios, métodos, estratégias e elas vão ficar para frente também, né? Então, é importante que a gente se abra para essas questões e entenda a necessidade da aprendizagem flexível muito para além do contexto de pandemia, né? É uma necessidade, afinal de contas, a gente aprende ao longo da vida, né? A gente aprende desde criança e isso nunca mais acaba, né? A gente pode até sair do ensino formal, mas a gente sempre vai estar precisando aprender algo, né? E essas questões que a gente traz para vocês, elas fazem parte desse cenário. Isso, Josi. Inclusive, já muitos, né, estudiosos e a gente já começa a ver material produzido dizendo que o próprio presencial não será mais o mesmo, porque muitas das coisas que funcionarem agora serão levadas, elas permanecerão, né? Serão opções, na verdade, né? Para o futuro, né? Então, a primeira coisa que a gente, em geral, pergunta e provoca, né? Na audiência, quando a gente fala sobre esse assunto, seria o que vocês imaginam ou como vocês percebem ou vivenciam já, né? Que aspectos mudaram dos processos de ensino e aprendizagem presenciais, entre aspas, tradicionais, e os que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente está vivendo nesse momento muito diferente, como a gente está dizendo aqui, né? Eu posso, eu gostaria de ouvir ou ler aqui no chat, que é que vocês, na rotina de vocês, o que vocês observam como permanente e o que vocês observam como mudado, alterado, diferenciado. Podem colocar aí que eu vou lendo aqui para a gente discutir. Com licença, professora Patrícia, Suelen, que é a pessoa que está com a gente aqui da equipe de tecnologia, ela fez uma sugestão. Ela disse que consegue ajudar a gente a abrir o microfone das pessoas que forem se inscrevendo. A gente fazia de uma forma diferente, assim. A gente não costuma fazer assim, porque realmente as outras têm sido um público muito grande, mas agora, com esse bate-papo de educação, se vocês concordarem, Suelen vai ajudar a gente nisso. Então, pronto. As pessoas podem ir se inscrevendo aqui e Suelen eu vou também apoiando, tá bom? Combinado. Pode abrir quem quiser falar. E quem não se sente confortável para falar, pode ir no seu chat também. Mas é interessante, assim, a gente sentir de vocês, como vocês percebem, né? O que tem mudado em relação aos processos de ensino e aprendizagem tradicionais. Bem, eu vou começar interagindo aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Suelen. Estou aqui como aluna, tá? Estou apoiando aqui a parte técnica, mas é uma honra aí rever aí, Josi, professora Patrícia, minha professora também. Prazer em conhecê-la, só para estimular vocês aí a interagir por voz ou por chat. Então, como professora, né? A gente passou de uma hora para outra vamos embora todo mundo dar uma aula EAD. E aí as pessoas, infelizmente, têm a parte de gestão e coordenação. Na verdade, ninguém estava preparado para isso, né? E de repente, ah, vamos EAD. Pega qualquer ferramenta, joga e passa para os alunos algum link para a interação, né? Então, é muito desafiador esse processo, porque, inclusive, na escola onde eu dou aula, era proibido utilizar o celular durante as aulas, era proibido usar computador. Tudo era proibido, agora tudo está liberado. meio que brincando, fazendo chacota, ah, agora tudo pode, agora vocês querem que a gente use a internet, agora vocês querem que a gente use as coisas e tudo mais. E aí eu acho que o que muda mesmo é, pelo menos no que eu tenho visto, são os desafios e as barreiras tecnológicas mesmo, porque muitos não têm acesso, né? A internet e tudo mais. e o processo, esse processo de inclusão tem sido muito desafiador, né? Muito, para a gente incluir como a gente vai fazer essa inclusão, como é que a gente envolve todo mundo, como a gente libera as ferramentas para que eles utilizem. Não tem muito tempo para analisar bem as ferramentas, então, pega o que todo mundo está usando e joga por aí. Então, eu acho que tem sido muito isso, pelo menos no meu ponto de vista. assim, eu adorei aqui a apresentação da professora Patrícia, eu já estou me organizando melhor aqui. Estão construindo uma lista para falar. Enquanto vocês organizam a lista para falar, né? É isso mesmo, Suelen. A primeira grande diferença, né? Vamos colocar assim, é a estrada por onde vai o conhecimento, né? A gente está mudando de estrada, a gente estava numa estrada que era presencial, alguns já utilizavam complemento online, né? A gente sabe, muita gente já fazia um ensino próximo de híbrido mesmo, já com salas de apoio e tal, mas agora a gente só tem a estrada virtual, a gente só tem a estrada online, é tudo que nós temos, né? Então, nesse sentido, a gente esbarra na condição tecnológica individual de cada um, né? inclusive de quem oferta os cursos, tá? Mas também, não só o instrumento, a tecnologia em si, mas a capacidade de uso, né? Como é que você usa, né? Essas ferramentas. Então, esse é o primeiro elemento. Vamos ver se tem outros. Gabriel, acho que quer falar. Sim, sim. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Gabriel, fique à vontade. Muito bom, muito bom. Então, a gente estava falando nessas questões que ficariam permanentes, né? Depois que tudo isso passar, que se Deus quiser, vai passar logo. Eu acho que a relação professor e aluno, eu acho que ia mudar. Porque antes a gente, pelo menos assim, eu estou falando na experiência, né? Antes a relação que o professor tinha com o aluno era na escola, certo? Era uma relação mais próxima, ele estava presencial, tinha uma certa relação também à distância, só que hoje o professor praticamente está integralmente disponível para o aluno. Então, você vai receber mensagem do seu aluno duas horas da manhã, no sábado, no domingo, e aí você vai ter que ter esse jogo de cintura com ele. E eu acho que depois que tudo voltar ao normal, eu acho que esse tipo de relação pode ser que permaneça, né? Os alunos se sintam mais próximos e mais confortáveis para falar com o professor, mesmo à distância. Isso. Professora Patrícia, eu vou pedir só sua permissão para ler dois comentários aqui que fazem parte desse bloco, tá certo? Da doutora Ana Carolina, ela é da gestão aqui da atenção primária da SES, ela referiu que neste momento o desafio tem nos mostrado habilidades que não reconhecíamos em nós mesmos, além do acúmulo de informações que chegam rapidamente. E a professora Mariana, que é professora da UFPE do CAVE, ela é enfermeira, ela escreveu que ela enxerga a mudança como a reinvenção das práticas pedagógicas visto pelo ágil e pronto acesso às inúmeras informações. Como professores, não tivemos a formação voltada para métodos com o recurso da tecnologia, um desafio que traz muita criatividade e busca constante de aperfeiçoar nossas atividades. Isso mesmo. Veja, vou comentar da última para a anterior. Essa sensação diz assim, olha, se não estou me reconhecendo, como eu sou capaz de fazer coisas que eu achava que eu não era. Na verdade, você já era, sim. Você já fazia essas coisas, talvez não no contexto profissional, mas você já utilizava nessas tecnologias, já pensava essas estratégias em outros contextos da sua vida. E nesse momento, você traz eles também para o contexto profissional. Nós temos muitas aprendizagens acumuladas, como colocou a Josi, ao longo da vida, só que elas estão dispersas em outros contextos. E nessa hora, a gente meio que olha para o lado e para o outro e traz tudo para a gente e o que a gente pode usar. E aí é que você vai se descobrindo nessas outras habilidades. Então, com certeza, cada um aqui tem o domínio do seu conhecimento específico, da sua área específica. E essa é a primeira permanência e é o primeiro conforto que todo mundo aqui que faz treinamento e formação tem na mão. Quer dizer, o domínio do conteúdo do conhecimento específico, esse cada um tem e não vai deixar de ter. Esse já está consolidado. A grande massa de informações que vão chegando, elas vão se agregando àquilo que cada um já sabe. Então, todas as informações que estão vindo do fora do Brasil, das organizações de saúde nacionais, internacionais, que chegam para vocês, vocês são capazes de lê-las e entendê-las porque vocês têm esse laço inicial. Então, o que você faz é interpretar isso e trazer isso para junto de vocês. E é isso que vai dar capacidade de vocês traduzirem isso em ações formativas. Então, essa é uma permanência que fica. A outra permanência que fica é a experiência. A experiência de capacitar que vocês já têm, ainda que ela não seja nesses moldes, elas dão dados para vocês do que funciona ou não para determinados grupos de participantes, do perfil de quem participa. Vocês são capazes de antecipar um pouco as dificuldades, as diferenças desses participantes. E é então por isso que vocês também são capazes de pensar formas, de pensar alternativas. Então, essa é a segunda permanência. A experiência acumulada que vocês têm, essa também permanece. E o trabalho do formador, do preceptor, do tutor, ele também permanece. O trabalho continua o mesmo. Quer dizer, saber o que aquele estudante tem que saber, que é do objetivo de aprendizagem, ele permanece igual. Um planejamento de atividades, ele também permanece existindo. quais são as diferenças de verdade que vão mudar? É a estrada, como a gente disse, o caminho, o lugar por onde você vai passar. As estratégias que vão ter que se adaptar a essa estrada, porque agora ela é virtual, então vou ter que repensar essas estratégias. e a nossa mediação, que é isso que a gente está fazendo aqui. A mediação, a interação, a colaboração, ela é reconfigurada. E aí eu vou emendar na questão que Gabriel coloca. Por incrível que possa parecer, para alguns, esse ambiente tão distante também aproxima. a maioria dos nossos estudantes, inclusive os mais jovens, quanto mais jovens, mais acostumados, estão muito acostumados a esse cenário que nós temos aqui agora. Estão muito acostumados a participar de Instagram, estão muito acostumados a participar de lives, estão muito acostumados a participar de interação com outros colegas, amigos, nesse sistema. Para eles, isso não é uma novidade necessariamente. Então, isso também aproxima a gente no sentido de que, de repente, estamos usando ferramentas que as pessoas já usavam socialmente, que já aproximavam as pessoas socialmente, agora no campo profissional. Aproximando-as profissionalmente também. A gente cria laços de amizade nessas ferramentas? Cria mesmo. Cria sim. A próxima vez que eu encontrar com o Dulce Neve aqui ou em outro lugar, eu já vou saber quem ela é. Eu já vou saber que existiu um afeto em nos trazer aqui, em nos colocar para conversar com vocês. E isso vai ficar para os nossos próximos encontros. Então, existe sim. Ele é diferente do presencial? Muito diferente. Ele não é igual. Mas ele existe. E existem também criação de laços nesses ambientes. E é interessante... Pode terminar. Ainda sobre a criação de laços, trazendo um pouquinho para vocês. Então, eu já trabalho há muito tempo com a oferta de cursos à distância. Então, aí a gente está falando realmente dos cursos ofertados totalmente à distância e planejados para esse fim. E é muito interessante porque nas avaliações que nós fazemos, principalmente dos cursos que têm acompanhamento por tutoria, por exemplo, é muito comum a gente ouvir o relato de estudantes dizendo que eles se sentem e se sentiram mais acompanhados e mais próximos da sua turma, do seu tutor no formato à distância quando eles comparam com o presencial. Então, a gente tem essa preocupação muito grande e esse incômodo, poxa, mas eu não vou estar vendo, às vezes eu não vou conseguir sentir muito a expressão, como é que o estudante está recebendo isso, mas a nossa experiência mostra que dependendo da forma como você planeja, dependendo dos recursos que você utiliza e da forma como você se comporta nesse tipo de ambiente, você consegue sim, como a Patrícia colocou, criar grandes laços. Isso é reconhecido pelas pessoas. às vezes, inclusive, de forma muito mais intensa do que eles experimentavam no ensino totalmente presencial. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma questão, Thalita, mais alguém que quer falar ou a gente sente? Tem alguns comentários, acho que a gente pode trazer agora. A Ana Carolina complementou, e como conseguimos atingir locais, as pessoas e rapidamente fazer uma avaliação e até mudar de condução. Ana Carolina, que é médica aqui da gestão da atenção primária da SES. Renata Carneiro, ela referiu que o mais difícil está sendo na educação infantil porque necessita de interação. e a Rosângela escreveu que como as nossas habilidades têm sido muito estimuladas a se tornarem cada vez mais presentes no nosso cotidiano diante do cenário, fomos movidos a descobrir quantos tesouros temos de habilidades. isso mesmo. Exatamente. Então, vamos lá, prosseguir mais um pouquinho, daqui a pouco a gente provoca vocês de novo. Hoje vai ser assim, a gente vai falar um pouquinho, provoca vocês um pouquinho para ficar, né, todo mundo ficar colaborando com a gente. Vamos lá, então, agora pensando um pouquinho como é que essa aprendizagem flexível pode se expressar por meio das ferramentas que nós dispomos, tá? Hoje, na Universidade Federal, nós estamos num movimento formativo bem intenso, bem grande, utilizando as ferramentas do G Suite, da Google. E são as ferramentas padrão, gente. O Hangout, o mural, os documentos compartilhados, os formulários, tá? São documentos que qualquer um poderia acessar se tem uma conta de e-mail, tá? Não precisa fazer parte de nenhum G Suite institucional, não. Tá bom? E por que que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso exatamente para poder ampliar um pouquinho no raro de ferramentas e estratégias simples, didáticas simples, para que os nossos, no nosso caso, né, os nossos professores possam, então, começar a criar formas diferentes de trabalhar a aprendizagem com os estudantes, tá? A gente ainda não tem a liberação para voltar à graduação, como a maioria das universidades federais não estão fazendo, mas nós estamos formando as pessoas para que elas possam começar, então, esse processo criativo e de formatação dessa nova possibilidade. Imediatamente, quando a gente começa a mexer com essas ferramentas e imaginar cenários e propostas de aprendizagem, a gente se depara com uma classificação muito interessante de duas grandes linhas possíveis. Uma que a gente chama atividades síncronas, que são essas que nós estamos fazendo aqui agora, que são online, são ao mesmo tempo, na mesma hora, e outro grupo que a gente classifica como atividades assíncronas, que também podem ser online, tá? Mas é que as pessoas não estão ao mesmo tempo online. Elas estão online, trabalham nas ferramentas do computador, porém em tempos diferentes, tá? Um entra e coloca, o outro coloca depois, ou complementa, então, embora o trabalho seja na plataforma online, ele não é ao mesmo tempo, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente chama em tempo real, ao mesmo tempo. Então, dentro das ferramentas do Google Switch síncronas, a gente tem três, basicamente. Um que se chama Hangout Meet, que é igualzinho aqui, igualzinho a essa nconf, que você tem aqui. Um outro que se chama Hangout Chat, que é um chat, onde você escreve, outro escreve, mas que também funciona com vídeo aberto, por exemplo, igualzinho o WhatsApp, você clica lá, quer fazer uma chamada em vídeo, você também pode conversar em vídeo com a pessoa, então, por texto e por vídeo, tá? E o Google Groups, que é uma ferramenta que eu crio grupos, grupos com poucas pessoas, e por ali eu posso trabalhar, também posso enviar material, posso trabalhar com chat, e posso pedir chamada, mas é uma estrutura que você cria vários grupos e você gerencia vários grupos. Todas elas estão disponíveis se você tem um Gmail, na carteira de ferramentas que o Gmail traz, você localiza ele, tá? Então, esses processos síncronos normalmente são utilizados para que a gente tenha momentos como esse, momentos onde a grande importância seja a troca de ideias. eu posso falar, Josi pode, vocês podem, a gente debate, a gente discute, são ferramentas, as ferramentas síncronas e essas que a gente traz aí, são usadas e são necessárias quando eu quero trocar ideias com o meu cursista, tá? Com o meu participante, com o meu mentorado, com o meu, aí, com a pessoa que está do outro lado, tá bom? Temos, então, esse outro grupo de ferramentas que a gente pode usar de maneira assíncrona, que eu elenquei aí, a gente elencou aí, né? Uma ferramenta de mural ou fórum, documentos que você escreva de maneira compartilhada, então, você abre um documento, compartilha com o e-mail do colega, ele escreve, você escreve, e esses documentos ficam marcados, né? Quem foi que colocou cada pedaço, você consegue visualizar. Eu com os meus trabalhos, quando eu faço assim, a gente, às vezes, pede até para que cada um use uma cor de letra, que é ficar fácil de ver quem é que está escrevendo, complementando, alterando, mas essas mesmas ferramentas, você pode pedir, marcar lá, que ela controle as alterações, então, toda vez que alguma coisa naquele texto for mudado, vai aparecer que o texto foi alterado e você vai saber o que foi incluído, o que foi retirado, tá? formulários, né? Eletrônicos, tem uma ferramenta que produz formulários com questões abertas, questões fechadas e você monta do jeito que você quiser, enquetes, atividades de produção, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho delas, produção online, bibliotecas ou repositórios, repositórios online, e grandes plataformas de oferta de cursos ao longo da vida, cursos massivos, os chamados MOOCs, então, que são cursos com grande entrada de participantes, grande a grande mesmo, 5 mil, 10 mil, 15 mil, tá? Que são cursos com rede de pequena, pouco acompanhamento, pequeno número de tutores, são cursos feitos mesmo para serem online, tá? Então, essas ferramentas assíncronas, o que é uma atividade assíncrona, é uma atividade que eu demande para o meu cursista que ele possa fazer fora da plataforma ou dentro da plataforma e envia para mim, por exemplo, alguma leitura que ele tenha que ler e que ele tenha que fazer um trabalho de sistematização ou análise sobre aquela leitura, produz algum documento e disponibilize para mim ou na plataforma da capacitação ou via e-mail, aí vai depender, né? Você pode ter atividades que sejam de escrita, pode ser atividades de registro fotográfico, pode ser atividades de produção de esquemas, de processos, de fluxos, de planilhas, tá? Isso vai variar. Mas são atividades que ele faz no computador e depois envia para mim. É essa que é a diferença do que a gente está chamando de assíncrona. Eu gosto bastante de trabalhar essas classificações, porque quando a gente está falando de uma aprendizagem flexível, a gente também está falando de uma composição entre ações síncronas e ações assíncronas, tá? Por que isso? Pela flexibilização do tempo e espaço. Se eu estou flexibilizando o tempo e o espaço, eu não posso querer que todo mundo esteja sempre no mesmo tempo numa ferramenta como essa em tempo real. Se sempre todas as ações formativas forem aqui, eu não estou flexibilizando o tempo, tá? E nem estou flexibilizando espaços online. Quando eu flexibilizo espaços online, eu estou flexibilizando ferramentas. Uso de diversas ferramentas. Inversamente, é o uso de uma única ferramenta, tá? Além disso, é extremamente exaustivo, vocês que estão na área de saúde sabem muito bem, exaustivo para o cérebro, para os olhos, para a coluna, passarmos mais de uma hora e meia nesta posição. Ou tem pessoas que fazem informações de quatro horas, cinco horas sentadas. Isso é contraproducente do ponto de vista da aprendizagem, tá? Não só fisicamente, porque vai deixar todo mundo machucado no seu pescoço, na sua coluna, na sua vista, mas também depois de, para nós adultos, uma hora, uma hora e meia, a gente não está mais prestando atenção no que está acontecendo aqui. Nossa cabeça já está em outro lugar, tá? Então, não adianta. Melhor menos, mais sessões em tempo real com menos duração do que uma muito longa, do que uma muito grande, tá bom? Então, uma das coisas que a gente gosta de indicar é que a gente pense em desenhos formativos híbridos, equilibrados, entre o que eu estou pedindo que seja síncrono e o que eu estou pedindo que seja assíncrono. Porque a gente tem diversas possibilidades, diversas formas de trabalhar sobre isso, com isso, com a junção dessas possibilidades de ferramentas. E aí, a gente agora vai entrar um pouco nisso, tá? Vamos passar para frente e daqui a pouco a gente abre a palavra para você. Vamos lá. Só complementando, além dessas questões que a Patrícia já coloca, da flexibilidade, a gente não pode deixar de considerar também que as pessoas têm diferentes estilos de aprendizagem. Então, tem pessoas que têm muito mais facilidade de aprender ouvindo, outras vendo imagens, outras lendo textos. Então, quando a gente trabalha também a diversidade, essa flexibilização, a gente também consegue atingir aos diferentes estilos de aprendizagem, que contribuem também para que o processo de ensino e aprendizagem fique mais confortável, para que as pessoas cansem e fiquem menos exaustas diante daqueles recursos. Então, essa questão da flexibilidade, ela também toca nesses aspectos, de como é que a gente se sente mais confortável aprendendo, estudando, né? É isso. Vamos lá. Tem uma perguntinha enquanto a gente carrega a outra, tem uma perguntinha. Qual seria o tempo, qual o melhor tempo, quanto tempo? Veja, uma hora eu acho muito razoável. Uma hora, eu sempre digo assim, uma hora, podem chegar a uma hora e meia, porque às vezes você está numa discussão quente, você não vai parar porque deu uma hora, certo? Mas só se a gente estiver nesse movimento da discussão, porque uma hora e meia a pessoa falando, falando, um está de trás do outro falando, já começa a dispersar quem está ouvindo, né? Quem está ouvindo. Então, agora eu quero convidar a Josi para falar um pouquinho do como fazer, como ela faz. A gente também pode ir complementando e depois eu quero ouvir como vocês estão fazendo, tá? Bom, a gente vai dividir aqui um pouquinho a conversa, então, entre mim e o Adailton. só logo fazer uma consideração e aí eu passo também para a Adailton falar. Quando a gente pensou aqui, então, agora a gente vai trazer algumas possibilidades, né? Para que vocês pensem e eventualmente exercitem, né? E quando a gente pensou nos exemplos de recursos, houve uma preocupação de trazer opções que estejam gratuitas, né? Que vocês, nesse cenário, então, em que muito está sendo solicitado, que a gente está precisando se reinventar com muita rapidez e que também não existe muito recurso financeiro disponível, é importante que a gente pense também em ferramentas, em recursos que estejam gratuitos, disponíveis na internet para que vocês comecem a experimentar, tá? Então, houve essa preocupação também de trazer. E também, não só pensar do ponto de vista instrumental, porque o que acontece? Às vezes, a gente tem o recurso, o software, a tecnologia disponível e não sabe muito bem como utilizá-la, né? Ou, às vezes, a gente não sabe as duas coisas, nem sabe quais são as ferramentas possíveis e nem como utilizar. Então, a gente está tentando agora fazer um casamento, né? Olha, quais são as estratégias? Existem muitas outras, além dessas que a gente vai trazer aqui, logicamente, mas quais são as estratégias que possibilitam, inclusive, a gente inovar, não no sentido de inovar como algo que nunca foi feito, não, mas inovar nas nossas práticas diárias, né? O que eu posso fazer para fugir um pouquinho das tradicionais vídeo-aulas e textos, que é algo que acontece muito quando a gente pensa em trabalhar online, porque o online vai muito além disso, tá? Então, é um pouquinho nesse sentido que a gente vai conversar agora. A da Hilton. Exatamente, Jô, de quanto desafiador que é para a gente, né, discutir essa temática de como fazer, porque primeiro que nós não temos uma receita pré-pronta, né? Nós trouxemos aqui alguns direcionamentos para discutirmos, inclusive, com quem está nos assistindo, para sabermos também como que é a realidade desses programas de residentes, dessas pessoas que estão nos vendo e tendo planejamento para realizar essa educação online, né? E por falar em planejamento, na educação online esse planejamento é muito importante, né? A gente precisa saber qual o objetivo que eu quero alcançar com determinado conteúdo que eu vou utilizar de forma à distância, né? Utilizando a tecnologia de informação e comunicação. E esse é um grande desafio para as residências. Eu percebi aqui no chat que nós temos pessoas que fazem parte de residência de municípios do interior, como Garanhuns, como Vitória, não sei se existem outros municípios também nos assistindo. E a residência sempre foi um grande desafio do ponto de vista aulas teóricas, né? Eu já trabalhei em programas de residência em um município do interior, eu trabalho no campus do interior do Rio Grande do Norte e eu sei que muitas temáticas elas são complexas para nós encontrarmos inclusive professores para esses momentos. Então, a educação mediada por tecnologia sempre foi um desafio e deveria ter sido cautado pelas residências desde sempre, né? A gente pensar, já que nós não temos um especialista naquele assunto em nosso município que possa contribuir para a residência, de que forma um especialista de outro lugar da capital ou de outro estado ou até mesmo de outro país poderia estar contribuindo com a residência. E no interior nós ainda temos outras limitações, inclusive de acesso à internet de qualidade, né? Muitas vezes esses profissionais que trabalham em hospitais, unidades de saúde, enfim, nos programas de residências diversos, não tem uma internet com uma alta qualidade que permita conexões muitas vezes síncronas. Daí também é importante a gente discutir a dificuldade dos pontos, aliás, a gente discutiu os pontos fortes e os pontos fracos também de cada uma dessas estratégias, né? Sejam elas as síncronas, como essa que nós estamos fazendo agora, ou as assíncronas. E essa também vai ser uma assíncrona posteriormente que nós fomos informados socialista que esse vídeo vai ficar disponível para quem quiser assistir posteriormente. Então, nós trouxemos quatro estratégias para discutir com vocês, esperamos que possam produzir novas ideias nesses programas de residência. E a primeira delas, pode passar, Jôsia? Nós tentamos elencar algumas metodologias, algumas estratégias que pudessem ser síncronas, assíncronas e também híbridas, né? Como, por exemplo, essa estratégia ontem, já foi muito utilizada por professora Patrícia. Nós temos a apresentação oral com discussão como uma das possibilidades. Isso que nós estamos fazendo agora é uma apresentação oral onde nós trouxemos alguns apontamentos, alguns encaminhamentos e que, através do chat, nós podemos trocar informações e podemos discutir. Então, essa é uma estratégia muito interessante que pode ser utilizada pelos programas de residência. Então, claro que existem muitas vezes as limitações desses programas em relação à sua proposta pedagógica, né? Que nós sabemos que existem trâmites burocráticos que nesse momento elas estão mais maleáveis, inclusive, para se rediscutir como que essas práticas de ensino à distância, de ensino online, elas podem estar contribuindo. E eu acho que é um momento de grande fortalecimento da educação online, em que nós podemos aproveitar esse momento inclusive para torná-la uma experiência produtiva posteriormente, como eu disse, sempre foi um desafio para os campos do interior. Não é uma realidade de hoje apenas em detrimento da pandemia, sempre foi um grande desafio. E agora, ainda mais. Então, vamos aproveitar o momento para identificar a importância da educação online, da tecnologia de informação e comunicação para podermos fortalecê-la também, né? Então, nessa primeira estratégia de apresentação oral mais discussão, nós podemos utilizar as interações síncronas ao vivo entre todos os autores envolvidos, sejam eles os palestrantes, como estamos aqui hoje, ou o público-alvo que está nos assistindo. E aí, nós trouxemos momentos teóricos e permite, então, a troca de experiências e esclarecimentos de dúvidas. Como sugestões, nós temos o Google Meet, que já foi muito bem explicado por a professora Patrícia, que o Google Meet, ele permite, assim como esse ambiente, compartilhar uma apresentação, compartilhar a sua tela, utilizar o upload de outros documentos, como o PDF. Tem também a ferramenta do chat, que vai permitir uma interação em tempo real com todos os usuários. Mas é importante a gente apostar também nas tecnologias assíncronas, né? Mesmo que tenham esses momentos ao vivo de transmissão em tempo real, que nós possamos salvar esse vídeo para, posteriormente, seja também utilizado. Uma outra coisa que é importante a gente destacar é que na educação mediada por tecnologia, o volume de informações, como já foi discutido aqui, ele é enorme. Então, nós temos, por exemplo, em um vídeo de cinco minutos, um milhão de informações que podem ser repassadas, que muitas vezes, quando essa interação ocorre de maneira física, presencial, existe a interferência dos alunos, existe o diálogo, o esclarecimento de dúvidas, e que em um momento como esse, de transmissão online, muitas vezes, esses momentos podem ficar comprometidos. Então, é muito importante que a gente compreenda que o tempo da educação online é diferente de uma aula presencial. Uma aula presencial que dura, muitas vezes, 50 minutos, essas informações em uma aula online, elas podem ser muito mais velozes do que uma aula físico presencial. Então, é importante a gente destacar isso. Além do Google Meet, a gente pode utilizar também outros repositórios e outras plataformas também. Nós trouxemos o Google Meet aqui como uma sugestão. No entanto, existem diversas possibilidades que podem ser exploradas. E aí, aproveitando, eu queria perguntar para o pessoal como que é a realidade das residências que vocês fazem parte. Existe essa possibilidade? Vocês já testaram essas tecnologias? muitas vezes existem salas de web conferências dentro das unidades de saúde, dentro dos hospitais, vinculados a esses programas de residência. Já existe alguma experiência exitosa por parte dessa residência? E aí, seria importante que vocês pudessem se manifestar. Eu vou, então, começar. Então, como o Núcleo de Telesaúde, a gente vem se aproximando dos programas de residência, inclusive oportunizando espaços dentro da nossa plataforma, dentro do nosso Moodle para contribuir na formação dos residentes. Então, mais recentemente, a gente abriu três comunidades de práticas que, inclusive, sempre foi um sonho da nossa diretora do Cineide investir no ambiente colaborativo, no modelo de comunidade de práticas e a gente é muito, muito recente, mas já está sendo bem gratificante, assim, eu estou muito feliz de poder participar disso. A gente está com um programa de residência de Jaboatão, numa comunidade de práticas, e produzindo um material para, sobre prevenção de acidente com criança no domicílio. Esse material, ele vai ser publicado tanto no formato de cards para redes sociais, e a gente pensa também em produzir no formato de podcasts. A gente também está com uma comunidade de práticas com um programa de residência da Federal do CAVE, da Federal do Vitória, por exemplo, a professora Mariana que está aqui com a gente, é tutora de enfermagem, foi uma que nos procurou assim que começou essa história da pandemia, essa correria toda, e a gente tem trabalhado muito com a equipe de Vitória, inclusive com o projeto de extensão dentro do nosso Moodle, tem sido também uma experiência muito boa. E o outro programa é o programa de neonatologia do Hospital Agaminon Magalhães, que também está com uma comunidade de práticas com a gente, já fizemos o treinamento com a coordenadora para usar o Moodle, e eles têm autonomia dentro desse ambiente para fazer discussões clínicas, e o Agaminon, como é ponto da RUT, da rede de telemedicina, eles também estão com um ambiente desse que a gente está usando aqui para fazer as reuniões clínicas, porque hoje os residentes estão muito dentro da UTI, não dá para fazer reunião clínica presencial, e eles estão usando nos nossos ambientes. E ontem eu recebi o pedido da coordenação da residência de infecto do Hospital Agaminon Magalhães, a gente recebeu duas residentes, aliás, do Hospital Oswaldo Cruz, a gente recebeu duas residentes de infecto para trabalhar com a gente, a UPE lançou um edital de produção de podcast com a temática de COVID, então eu estou com essas duas residentes com uma agenda para a gente também caminhar juntos e posteriormente, quem sabe, criar também uma comunidade de práticas. Então, assim, mesmo diante de tanto sofrimento, um momento tão difícil que a gente está vivendo, mas tem sido gratificante poder ressignificar esse momento por meio das ferramentas do Núcleo Telesaúde. Então, eu expresso essa alegria também em nome da nossa diretora que sempre buscou, que sempre lutou criar comunidades de práticas e hoje está sendo uma realidade para a gente. E aí, pessoal, podem continuar. Um passo agora para a Josi. Deixa eu só responder aqui uma pergunta. A Suelen perguntou se existem autores que defendem a diferença desses tempos da aula presencial vezes da aula online. Existem sim, Suelen. Depois, se for possível, Thalita, eu posso enviar alguns textos que eu tenho, se for possível, anexar junto da plataforma para que as pessoas tenham acesso. E com a professora Patrícia também, caso queira comentar, Josi, sobre isso. Existem alguns estudos que já apontam essa relação de que a velocidade da informação através das tecnologias de informação e comunicação é maior. Por isso, a questão do tempo. O debate do síncrono e do assíncrono é bastante antigo, não é? Nem é de agora, desse momento. A gente está começando uma produção de agentes em termos nacionais, internacionais, uma produção de análise sobre esse momento onde tudo, de repente, virou síncrono. A gente tem vários processos formativos onde as organizações apostaram em longos horas, longos momentos, todos síncronos, e que já se vê que não funciona. Então, já começam os estudos de análise e as mudanças e as transformações sobre isso. Então, os mais novos a gente pode fazer até uma busca porque é novo, novo mesmo, de dois meses atrás, três meses atrás. Mas a discussão conceitual de síncrono e assíncrono já tem bastante tempo. E aí, complementando, a Suelen tinha colocado antes que existe muita desinformação em relação ao tempo. As pessoas acreditam que a gente deve produzir aulas gravadas com o mesmo tempo da aula presencial. Eu tenho dito que a gente está vivendo um período em que estão vindo várias ondas. Então, a primeira onda que eu considero foi nós precisamos encontrar um jeito de retomar as atividades de ensino. Então, não dá mais para ficar parado. A gente não sabe quando é que nós vamos conseguir voltar a uma normalidade do ponto de vista de ensino. Então, precisamos voltar. E aí, nesse precisamos voltar, o que as pessoas mais conhecem, o que é mais familiar é gravar aulas. É isso que a gente conhece há muito tempo, que se faz há muito tempo. E essa noção de tempo acaba sendo simplesmente transferida. Então, eu tinha quatro horas de aulas no ensino presencial, então agora eu tenho que gravar quatro horas de aula para disponibilizar para os meus estudantes. Isso é o que está, do ponto de vista de acesso à informação e entendimento do processo, é o que está mais familiar. Mas eu acredito que vai vir uma segunda onda, que é não tem condições de se trabalhar dessa forma. se eu não aguento ficar duas, três horas na frente do computador, porque os meus alunos aguentariam, porque as crianças suportariam. É lógico que elas não vão suportar. Para além das questões mesmo de absorção da informação, tem uma questão que é de saúde. Daqui a pouco está todo mundo doente, ficando tanto tempo assim na frente de um computador. não aguento, o corpo humano não resiste a isso. Então, eu acho que vai vir a segunda onda, que é rever o como se faz. E quando a gente fala em carga horária, tudo bem, então não vamos ter quatro horas de aulas gravadas. E aí, por isso, então, eu não vou cumprir com essas quatro horas previstas? Não, não é isso. Eu posso não ter quatro horas de aulas gravadas, mas eu tenho estratégias variadas, e aí a gente já trouxe e está trazendo algumas delas. Eu tenho estratégias que compõem essa carga horária. Então, eu assistir a um determinado vídeo, fazer uma determinada leitura, realizar uma atividade, isso tudo contabiliza a carga horária. Então, é uma mudança de cultura, de entendimento, e isso não se resolve do dia para a noite. É um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. Certo? Bom, só complementando aqui, quando a gente coloca apresentação oral, mais discussão. Então, nesse caso aqui, nós trouxemos os slides, mas não necessariamente precisaria ser slides. Eu posso muito bem trabalhar com sites, eu posso trabalhar com outros recursos, outros objetos, infográficos, e uma infinidade de materiais, inclusive cursos de curta duração. Hoje, a gente tem os cursos que a gente chama de microlearning, que são aqueles bem pequenininhos, que eventualmente podem substituir uma apresentação em slides. Porque, quando a gente pensa na elaboração de materiais, vem aquela questão também, poxa, isso leva tempo, se exige, é uma transpiração, não se faz rapidamente. Mas a gente já tem também, nos repositórios, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, a gente já tem uma infinidade de recursos disponíveis. A gente sabe que simplesmente disponibilizar o recurso pelo recurso nem sempre resolve, mas explorar esses recursos que já existem é possível. Então, eu posso trazer esses recursos disponíveis, os recursos educacionais abertos, que a gente chama, e trabalhar esses recursos numa sessão como essa que nós estamos fazendo hoje. Bom, uma outra estratégia então possível é a apresentação com o estudo offline. Então, pensando nessa diversidade que o Adailton chamou a atenção, nem todo mundo tem acesso frequente, nem todo mundo tem disponibilidade. Então, o estar conectado em tempo real exige uma qualidade de conexão muito maior do que as atividades que a gente faz em modo offline, que são aquelas que não acontecem em tempo real. Então, disponibilizar recursos, conteúdos, indicar materiais para que as pessoas estudem offline online e eventualmente façam uma discussão em fóruns ou em chats, também é uma estratégia que vai atender melhor principalmente quem tem problemas com conexão. Porque às vezes a gente tem o recurso disponível, sonha em fazer algo bacana, por exemplo, em tempo real, uma conferência como a gente está fazendo agora, mas simplesmente a internet não permite. Então, eu tenho que considerar essa realidade e eu tenho que ter os planos, A, B, C e tantos outros que forem necessários para conseguir dar conta dessas diferenças que a gente tem pelo país. Certo? Eu queria fazer uma parte aí, José. Claro. Ainda no anterior, né? Imaginem que esse estudo offline, ele também pode ser um estudo bastante específico, tá? Então, se você... Existe um vídeo ou uma sessão como essa e possivelmente um material de leitura ou não de apoio, mas quando você solicita o estudo offline, vocês podem pensar em trabalhar com questões bem específicas, não só questões como resumo daquele evento, querendo que o participante entenda as questões principais, mas, por exemplo, vocês poderiam perguntar, olha, em que momentos a fala de Patrícia e de Jorge foram contraditórias? Vocês concordam com qual das duas mais? Por quê? Na sua experiência? Ou em que pontos elas convergiram? Por que sim? Por que não? Vocês podem trabalhar questões analíticas, vocês podem trabalhar vídeos que sejam casos, né? Casos de doenças ou de tratamentos e pedir que os estudantes se posicionem, se concordam, se não concordam, que coisas eles poderiam criar, qual seria a resposta imediata para aquele evento que eles estão tratando? Então, vocês podem trabalhar com casos, os vídeos podem ser casos, de situações, e os estudantes proporem soluções, como seus trabalhos offline, depois envia para vocês, vocês corrigem ou discutem, ou produzem outro movimento como esse para dar o retorno para eles, então pensar que o estudo offline não só seja um questionário de questões ou seja um resumo de um texto, mas ele pode pedir posições, decisões, posturas dos curtistas, dos estudantes, tá? E isso é que faz diferença do trabalho offline, que não seja alguma coisa interessante ou uma coisa cansativa ou sem sentido, mas que esteja totalmente integrado com os outros momentos que compõem, então, aquelas quatro horas entre as, vamos dizer assim, Da aula, tá? Mas vamos lá para a professora. Com licença, professora, eu acho que tem um comentário interessante aqui ainda sobre esse assunto que a gente está discutindo. A Rosângela, ela é coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional da SES no Maranhão e ela referiu que estão desenvolvendo as atividades utilizando as ferramentas digitais e tem dado certo com a atenção na estratégia para gerenciarmos a carga horária para não gerar ansiedade. E a Lília Sampaio, que é coordenadora da Residência de Enfermagem Obstétrica, que está vinculada aqui à Escola de Saúde Pública de Pernambuco, ela diz que também está utilizando os cursos da Unasus voltados para a saúde da mulher. Isso. Isso. Joia. E nesse tipo de estratégia como o Lílian traz, combina muito bem com o que a Patrícia acabou de colocar, a forma como você pode explorar esses recursos. Porque, ok, eu insiro, então, um curso auto-instrucional, como é o caso da Unasus, eu insiro esse curso dentro de uma programação de uma outra atividade ou de um outro curso. Como é que eu vou contabilizar isso? Ou como é que eu vou trabalhar isso com os meus alunos? Então, eles podem ter o acesso a esse conteúdo, né? E aí, num momento como esse, ou num estudo offline, em grupos, num fórum de discussões, você pode explorar os conteúdos que estão sendo trabalhados ali. Ou como é que aquilo ali se aplica para a realidade dos profissionais que estão acessando aquele conteúdo. O que eles encontram, né? De possibilidades. Ou como é que eles poderiam rever as atividades profissionais deles diante daquilo que eles estão recebendo de conhecimento dentro desses cursos, né? Então, você vai explorando esse material a partir dessas atividades que acontecem em espaços offline, como os fóruns e os chats, ou online, como nós estamos fazendo aqui. E mais uma coisa que eu, inclusive, já utilizei. Alguns anos atrás, eu trabalhei orientando um médico. O nosso trabalho dele, na época, era ensinar um determinado processo dentro de UTI, tá? E a gente preparou um curso onde a gente tinha vários vídeos do processo realizados de diversas formas e a atividade do estudante era identificar as etapas do processo. Ele assistia o vídeo, tinha que identificar as etapas do processo, escrever as etapas do processo e justificar por que que eu tinha que ser naquela sequência, daquela forma, o que se fizer de outra forma, que problemas poderia ocasionar. Então, foi muito interessante. Então, esse tipo de coisa que você tem que pensar. Às vezes, você tem o mesmo vídeo, é o mesmo material base e sobre ele há uma diversidade de exploração que vocês podem lançar a mão e que vão trazer resultados diferentes e aprendizagens até diferentes também. Bom, passando, então, agora para uma outra estratégia. a gente sugere para vocês uma possibilidade e um momento de orientações e tira dúvidas. Então, esse espaço aqui é um espaço em que não vai necessariamente servir para exposição ou apresentação de algo, mas sim um momento em que você combina com seus estudantes, residentes, enfim, com seu grupo, um horário, um período em que eles vão se conectar e vocês vão discutir questões que foram surgindo ao longo de um determinado período ou a partir de uma atividade que eles fizeram em serviço, enfim, depende da realidade de cada um. Então, são momentos que a gente sugere que sejam com pequenos grupos, porque aí você consegue dar uma atenção melhor, é diferente você estar com um grupo de 30 pessoas, de 15 pessoas ou de 5 pessoas. então trabalhar com pequenos grupos num momento um horário pré-definido para discutir, apenas discutir, tirar dúvidas de questões que foram surgindo diante de outras atividades que eles desenvolveram ou então para orientações individuais. Então, eu não consigo encontrar os meus estudantes, os meus residentes presencialmente por questões diversas. O recurso tecnológico pode ajudar muito bem nesse cenário. Certo? Outra estratégia, seminários e grupos ou grupos de discussão, que podem ser síncronos ou assíncronos. Aqui a gente está colocando síncronos. Então, são as oportunidades de debate. Então, o fato de estarmos todos espalhados em lugares diferentes não impede que a gente gere momentos de discussão. Agora, aqui nós estamos tendo um momento de discussão. eventualmente organizar um seminário. Gosto muito de trabalhar com um seminário, agora não tenho mais como viabilizar isso por conta do distanciamento físico. Não, é possível também utilizando um recurso como esse de web conferência. Então, são oportunidades que a gente consegue debater ideias, que a gente consegue discutir casos clínicos, como a Patrícia já colocou, que a gente consegue discutir problemas, então, traz problemas que foram vivenciados, traz casos clínicos que foram experimentados, e agora vamos ter um momento para debater essas questões. Então, o estudante ele prepara algum conteúdo, e aí ele vai preparar isso, ele pode utilizar apresentações em slides, ele pode utilizar fotos, ele pode utilizar pequenos vídeos, ele prepara esse material, e ele é quem vai trazer, então agora a gente inverte o processo, então agora é o estudante, é o residente que traz esse material, e vai dialogar com o grupo esse material que ele produziu, então a gente fez uma inversão aqui, de quem é que gera a informação que vai ser trabalhada naquele momento. Quer falar alguma coisa, Patrícia? Isso, é interessante quando a gente faz essa dinâmica, né, deixar bem claro, bem combinado, o que que de fato o residente vai ter que fazer, né, claro, então, quando ele faz uma atividade de seminário, ele precisa trazer algum tipo de organização da informação, a gente aqui sugere, né, o mais conhecido, que é o PTT, né, os slides, os powerpoints, mas também pode vir em outro formato, pode vir em formato de um videozinho, pode vir em formato de catálogo fotográfico, pode vir em formato de podcast, pode vir em vários formatos, né, mas uma das coisas que ele tem que fazer antes, é organizar a informação que ele vai trabalhar, tá, a outra coisa que a gente indica é pensar no tempo, então, se você tem uma hora, não vai se tomar toda apresentação do seminário aquela hora toda, então, o próprio grupo de estudantes tem que se organizar para deixar um período para a própria discussão em si, né, inclusive preparar questões, gente, é muito comum, né, os estudantes, em geral, prepararem o que eles vão dizer, mas não se prepararem para debater, né, aquele conteúdo, então, o grupo mesmo que apresenta pode pedir, pode pensar questões, e quem vai assistir naquele dia pode preparar questões, né, para quem está apresentando, porque, numa situação de aprendizagem, todos sabem qual vai ser o tema daquele dia, né, e, idealmente, em aulas anteriores também há uma bibliografia de estudo básica, então, todos podem ter a tarefa de preparar questões para aquele outro grupo que vai apresentar o seminário, tá, porque, senão, pode acontecer de ficar um seminário vazio do ponto de vista da movimentação da discussão, tá bom? Isso, né, porque lembrando que quando é o estudante que traz, né, nem sempre ele consegue, até pela inexperiência com atividades, né, de ensino, ele nem sempre consegue motivar, né, a conversa, a discussão e as trocas, então, essa preparação, né, ela favorece isso e evita que fique um espaço muito vazio ou, enfim, um monólogo, né, apenas quem está apresentando fala e acabou, né, e acaba empobrecendo um pouquinho o momento. E em nossas, espaços presenciais, né, aquele que nós costumávamos utilizar, era muito comum um índice alto de faltas, quando não era o dia do meu grupo apresentar, os outros não iam, né, então, a gente precisa, inclusive, convencionar isso, quando você atribui atividades aos ouvintes, também, não só a quem está apresentando, mas quem está ouvindo, quem está participando, você também gera o engajamento daqueles que não fazem parte do grupo que está apresentando, né, então, é importante a gente pensar isso, como é que a gente engaja, no caso, a audiência, tá? Exatamente, e aí, a Renata coloca, né, é possível trazermos uma formatação de aprendizagem baseada em problemas, a PBL, via online? Sim, né, acho que a gente acabou respondendo logo em seguida, sem perceber a pergunta, né, então, quando a gente está trabalhando a discussão de casos, né, a discussão de processo de trabalho, a gente pode, sim, trabalhar essas metodologias, a gente está trabalhando processos ativos de aprendizagem, né, então, eu trago a realidade, eu trago situações da realidade, e a partir dali, eu vou discutindo como enfrentar aquele problema, ou como contornar aquela situação que eu vivenciei no meu ambiente de trabalho, né, como melhorar os meus processos de trabalho, então, isso acontece muito no campo da saúde, né, Ana Carolina coloca, muito interessante, para quebrar as resistências que aparecem naturalmente, as metodologias se completam com divisão de tarefas e responsabilização de forma mais coletiva, exatamente, né, porque o que acontece é que, às vezes, a gente imagina a inserção da tecnologia como algo muito distante da gente, né, a gente quer fazer algo muito incrível, cinematográfico e, na verdade, a gente não precisa de nada disso, né, a gente consegue com uma certa simplicidade, né, trabalhar elementos muito importantes, e quando a gente vai fazendo essas trocas de papéis, né, ora é o formador que está conduzindo o processo, ora são os próprios estudantes que estão conduzindo, ambos vão se entendendo nesses papéis, né, porque, às vezes, é muito fácil a gente dizer assim, ah, não, porque os meus alunos não estão se empenhando, porque os meus alunos não participam, ok, mas quando você se coloca no lugar dos estudantes, como é que você reage, né, da mesma forma os estudantes, ah, meu professor não faz isso, não faz aquilo, não sabe isso, não sabe aquele outro, mas quando ele está aqui conduzindo uma sessão, uma apresentação, uma discussão de casos, né, ele passa a viver mais, de maneira mais apropriada como é aquela realidade, e, naturalmente, as pessoas vão se entendendo melhor nesses cenários, uma vez que é novo para todos, né, ou para muitos, não para todos, mas para muitos. Bom, agora a gente vai trazer, então, para vocês um pouquinho, algumas sugestões, de novo, percebam que o que nós estamos trazendo do ponto de vista de recursos, de ferramentas, são sugestões e um grãozinho, grãozinhos de areia, perto de um universo imenso de recursos disponíveis hoje, tá? Então, claro que o que está aqui não se encerra aqui, né, só para que vocês experimentem, eventualmente, né, se vocês não conhecerem, que vocês possam ir procurar e que a partir disso vocês encontrem outros. Mas o que a gente vai trazer agora, então, são alguns exemplos de recursos, de repositórios, de espaços, onde vocês podem encontrar conteúdos que podem complementar ou apoiar essas estratégias que a gente apresentou até aqui. Adair, o seu microfone, por favor. Ainda não. Deixa eu ver se, é só um instante para a gente verificar aqui. É, a gente não está conseguindo te ouvir. É, Suelen, tá, liberou, né? Consegue falar agora? Desconecta e conecta o plugue do seu, do seu, do computador para ver se ele reinicia de algum jeito. Se ele quiser, Suelen está sugerindo atualizar a página também, F5. Vamos ver. Enquanto ele... Ele atualizou a página e foi embora. Se ele atualiza, a gente pode falar um pouquinho, então, eu acho, Josi, importante ouvir, né? Volta agora. Volta agora. Esse é o comentário aí, professora. A Ana Carolina quer falar antes do Adaiuto? Ela colocou que não é oficialmente professora, mas, de vez em quando, participa de formação de profissionais. Então, está participando desta web, está sendo super interessante e saindo do meu quadrado. A Carolina, eu vou discordar, você tem contribuído muito com o Núcleo Telesaúde na produção do material. A nossa página, por conta da situação da pandemia, a gente criou uma página específica no portal sobre o coronavírus. E a Ana Carolina, como ela é médica, tem uma experiência grande na atenção primária, ela tem sido a nossa referência para escrever nesse portal. Então, ela criou com a gente FAQ, perguntas e respostas frequentes, várias coisas. então, não é porque você tem sim uma aproximação com a formação, com o ensino, inclusive comigo. Muito obrigada. Vai lá, Ayrton. Assim, né, pessoal? Bom, e aí surge o questionamento. Eu preciso criar algo totalmente novo? A resposta é não. Nós vivemos um momento em que vamos utilizar a expertise que todos temos em relação aos conteúdos que devem ser tratados na residência, mas existe muito material já disponível, como o Jôs bem falou, em diversas plataformas nós trouxemos alguns desses exemplos para vocês. Um deles é o Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS, o AvaSUS, que é uma plataforma educacional do Ministério da Saúde que atualmente está sob gestão da UFRN. O AvaSUS provavelmente muita gente já conhece, né, ele dispõe de cursos autoinstrucionais de diversas temáticas, seja da atenção básica, média e alta complexidade, mas hoje eu vou falar especificamente para vocês dos cursos que são realizados por meio do Programa de Educação Permanente e Saúde da Família, o PEP-SUIS. O PEP-SUIS ele possui três formas de ingresso, ele existem os módulos de extensão que são totalmente autoinstrucionais e aí esses sim são os mais indicados para serem utilizados de diversas formas nos cursos de residência, seja parcialmente, seja integralmente, como uma forma de complementar aquele aprendizado. nós temos a especialização em saúde da família, porém ela é, tem um público fechado, atualmente médicos do Mais Médicos e temos os módulos de aperfeiçoamento que nada mais é do que a conexão de vários desses módulos. Todos os módulos do PEP-SUIS eles são voltados para atenção primária saúde e o mais interessante deles é que nós pensamos em recursos variados de aprendizagem, aquilo que nós estávamos discutindo, cada um tem uma forma diferente de aprender. Então, por que que um curso tem que ter apenas vídeos, por que que um curso tem que ter apenas textos ou determinados recursos, né? É importante que a gente utilize variados recursos. E aí, os módulos educacionais do PEP-SUIS eles podem ser utilizados, tem uma licença para serem utilizados de forma integral ou parcial desde que citada a fonte, e aí pode passar, José? E eu trouxe alguns dos exemplos para vocês, caso se adeque à realidade da residência de cada um, para que vocês pudessem verificar esse material, checar a viabilidade dessa utilização. Os módulos eles têm desde vídeo-aulas, tem também situações, problemas, que aí podem ser muito utilizados por aqueles cursos que gostam de utilizar a metodologia problematizadora, né? Então, todos os módulos do PEP-SUIS eles iniciam com uma situação problema que resgata o aluno para a realidade local em que ele atua e provoca alguns questionamentos que ao longo do módulo eles vão sendo sanados. Então, tanto os vídeos como as situações, problemas, como os próprios textos em e-book, eles podem ser utilizados como uma forma complementar para os cursos de residência. Aqui nós temos listados alguns, não sei se vocês conseguem visualizar, mas nós temos módulos desde voltado a políticas públicas de saúde até o COVID-19 que foi o mais recentemente lançado. E o mais legal é que vocês podem utilizar esses recursos como uma forma de adotar as estratégias dois ou três como nós já apresentamos aqui, né? Utilizando alguns desses materiais como um recurso offline, como um recurso autoinstrucional para quem desejar e utilizando um momento síncrono para tirar dúvidas sobre o conteúdo, para debater, para produzir seminários sobre aqueles conteúdos que foram trabalhados no curso. Então, muitas vezes, a gente, enquanto professor, se pega naquele questionamento, né? Eu não localizei um único material que suprisse o objetivo da minha aula, que suprisse a necessidade de minha aula. Então, eu posso utilizar variados recursos, desde um vídeo de um módulo, o e-book de outro módulo, a situação-problema de outro módulo, e assim, de uma forma planejada e conectada, eu vou conseguir fazer toda essa articulação. Lembrando que todos esses cursos, eles são de acesso livre e são gratuitos, ou seja, vocês podem acessar a continuidade para verificar os recursos educacionais que lá estão disponíveis e verificar a viabilidade ou não de utilizá-los nos módulos teóricos da residência. Agora, eu passo para a Rosa. E percebam, então, que eu posso ter o curso, como a Dayota colocou, e dentro desse curso eu tenho vários recursos. Talvez, na aula que eu vou fazer hoje ou na discussão de casos que eu quero promover, o curso todo não caiba, mas tem um videozinho lá dentro de um curso que para mim é interessante. Ou tem um caso clínico, tem um tutorial, então eu posso pegar esse único recurso que é interessante para aquele momento que eu estou planejando e utilizar apenas ele. Considerando que esse pacote que o Pepsus oferece ele é licenciado para a reutilização, ele é um recurso que está disponível para a reutilização. Então, eu não preciso necessariamente utilizar o curso inteiro, eu posso pegar recursos e estruturar o meu próprio recurso ou então apenas inserir ele em um determinado momento que eu estou planejando. Isso é interessante, só para complementar, que é um pouquinho da lógica de uma curadoria profissional. Vocês e todas as pessoas que fazem formação também têm essa ação de curadoria, quer dizer, de escolher quais são os materiais pertinentes para o que você precisa e materiais de qualidade, materiais de procedência, costumam chamar de materiais chancelados. Então, o do Pepsus é um exemplo, são materiais certificados, a gente sabe de onde vende, a gente sabe a qualidade, a gente sabe os produtores, assim como o que a gente vai mostrar também agora. Porque também os estudantes de maneira geral procuram na internet materiais e muitas vezes não encontram materiais certificados, materiais de boa qualidade, materiais corretos, inclusive. então, esse movimento que a gente está vendo agora de flexibilização também é de localizar as fontes mais interessantes, os materiais mais eficientes, melhores, e esse é um movimento também de curadoria que a gente sempre tem que fazer para indicar e para produzir nossos cursos formativos. Sempre lembrando e vendo se eles são de autoria aberta, se eles são licenciados permitindo a nossa utilização, senão a gente tem que comprar. se ele tiver que ser pago. Ou solicitado a autorização de uso. É, esses aqui são todos gratuitos. Isso, e vejam que interessante isso que a Patrícia traz, porque conecta com a nossa conversa lá no início, o que muda em relação ao ensino tradicional. Então, quando a gente pensa no ensino tradicional de alguns anos, a gente via muito o professor como o gerador de conteúdos, ele tinha muito essa função. E hoje a gente já vai caminhando diante desse conjunto imenso de informações, de materiais que existem disponíveis, a gente vai caminhando para uma função do professor que é o curador mesmo, é a pessoa que indica, que sugere, que pinça dentro desse universo que existe disponível hoje, quais são os materiais que eventualmente já podem ser reutilizados, já estão prontos, e pensa as estratégias de articular, de utilizar esses materiais com seus estudantes. Então, eu acho que essa também é uma mudança bem importante que vem acontecendo. Nós não somos mais só geradores de conteúdo, a gente tem essa função também, muitas vezes o conteúdo nem foi produzido por um professor, a gente sabe, por exemplo, na área de saúde, que determinados conteúdos o profissional que está lá na ponta, o profissional que está em serviço, ele tem muito mais habilidade e conhecimento para gerar determinados conteúdos do que um professor, né, então ele gera conteúdos e o professor vai inserir isso nos seus processos de ensino e aprendizagem. Bom, aqui eu não vou ficar lendo, tá certo? Esse material vai ficar disponível para vocês, então depois vocês podem verificar, mas a gente traz alguns, algumas opções, né, para que vocês pesquisem, experimentem, se não conheceram ainda, então, além do Pepsus, como a Daylton já colocou, né, o acervo, por exemplo, de recursos educacionais em saúde, o Ares, que é o acervo da Unasus, a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, ele tem também uma infinidade de materiais, de objetos de aprendizagem que vocês podem utilizar, que vocês podem compor para formar os cursos e os recursos que vocês estão planejando, estão desenvolvendo, né? Outro que eu acho muito interessante é o repositório de estratégias de buscas da Biblioteca Virtual em Saúde, né? Então, esse é um espaço em que você consegue perceber o que é que as pessoas estão buscando do ponto de vista aí de palavras-chave, né? Quais são as que estão sendo mais buscadas? Se estão sendo mais buscadas, existe um motivo, ninguém sai buscando informação e várias pessoas, milhares de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, isso não acontece por acaso, existe uma demanda, existe uma provocação, né? Por que que agora você vai lá e você encontra Covid, coronavírus no topo, né? A gente está vivendo isso, então isso direciona também os nossos processos de ensino e aprendizagem, saber o que as pessoas estão procurando, saber o que é que está gerando demanda nos serviços de saúde, né? Nas escolas, nas universidades, isso direciona como é que a gente vai estruturar os nossos processos educativos e esse repositório, ele ajuda muito, né? Nesse tipo de busca. Então, os repositórios, de modo geral, são aqueles espaços que guardam um conjunto de recursos de variados formatos, certo? As bibliotecas, elas também trazem, esses materiais. Então, a gente utiliza muito na área de saúde, né? Não comentei com vocês, mas a minha formação inicial, a graduação é na área de saúde, e aí depois que eu enveredei pela educação e me apaixonei por ela, né? Mas, não atuo mais diretamente na saúde, mas a gente que vem da saúde já se habituou, desde muito cedo, usar as bibliotecas, né? E essas bibliotecas também têm uma vastidão e uma riqueza de materiais que podem ser incorporados nesses processos, nessas estratégias que a gente apresentou para vocês. E aí também, claro, tem os portais de cursos, né? Então, o Pepsus traz cursos, a gente tem a área de cursos do Sistema Único de Saúde da Unasus, né? Que é uma outra iniciativa do Ministério da Saúde. A gente tem grandes plataformas internacionais que trazem cursos produzidos por instituições no mundo todo em idiomas variados, então eu tenho muito material para produzir em inglês, mas tenho também espanhol, tenho em português, como Coursera, Edex, Miríada, então são plataformas essas que têm cursos disponíveis, cursos de curta duração e também cursos maiores de especialização, né? E que são conteúdos que vocês podem ir agregando aí no dia a dia de vocês. E claro, além desses, tem muito mais, né? Isso aqui é só uma pintadinha do que a gente tem hoje disponível. Pode falar? Não, pode passar. Pronto. É, eu não queria dizer assim, interessante vocês se puderem se submeterem a ser alunos de algum desses cursos gratuitos, escolham um curtinho pequeno da sua área para vocês entenderem a lógica deles, que esses, dessas grandes plataformas, eles têm um modelinho definido, vocês vão ver, se vocês entrarem, vocês vão sentir. E é importante também vocês se posicionarem nesse lugar de quem está aprendendo para também projetar para os estudantes depois, né? Eu sempre indico, assim, antes de ir junto, né? Desse momento de você estar produzindo, né? cursos online, seja também um estudante online, né? Tem cursos bem curtos mesmo, cursos de 5 horas, de 10 horas, cursos curtos mesmo. E vocês podem selecionar um desses da sua área e fazer para vocês também sentirem um pouquinho e poderem projetar isso para os estudantes de vocês. Bom, gente, e aí, quando a gente está projetando, né? Esse tipo de formação, de interação, de atividade, tem alguns cuidados, né? Bem importantes que a gente considera, né? Então, um deles que nós já conversamos aqui de alguma maneira, né? Então, é importante que a gente conheça quais são os recursos que os nossos alunos ou, enfim, residentes, aprendizes, né? Eles têm disponível. Porque não adianta, então, como a gente já conversou, né? Eu pensar num curso ou num conteúdo ou numa sessão totalmente online se a minha audiência não vai conseguir ficar conectada em tempo real. Então, fazer um levantamento, conhecer a realidade das pessoas é fundamental para que você desenhe estratégias que sejam possíveis para elas, né? ter clareza dos objetivos de aprendizagem que você deseja atingir. A Dailton já falou sobre isso, né? Então, eu estou indo em qual direção, né? O que é que eu estou querendo trabalhar? A partir disso, a partir desses objetivos que eu quero atingir é que eu vou conseguir planejar a atividade que eu vou desenvolver, né? Então, o planejamento, né? Saber quais são os recursos que vão ser utilizados, saber quem é que vai participar, saber como é que vai ser da interação entre as pessoas, saber quais serão os horários, em que momento eu vou estar disponível, por exemplo, para esclarecer dúvidas, tudo isso faz parte de um planejamento, né? A gente comentou, acho que o Gabriel logo no início comentou, né? Uma das mudanças que a gente percebe hoje nesse cenário atual é que a gente meio que perdeu um pouco a noção do tempo, né? Então, nós fomos acionados de manhã, tarde, noite, madrugada, enfim, todos os horários. Mas é importante que a gente pactue previamente com os nossos alunos, né? Quais serão os horários em que nós estaremos disponíveis? Porque, embora esteja tudo muito diferente, a gente não faz só isso, né? Nós precisamos do nosso tempo, nós temos outras atividades, a gente precisa descansar, então não dá para ficar online 24 horas por dia, é insano isso, né? Então, definir as regras é algo fundamental que vai desde esses acordos, né? De horário, de disponibilidade, até de como vai acontecer a sessão, né? Então, nesse caso aqui, a gente sabia que teria essa oportunidade de interagir os três juntos, a gente sabia que poderia interagir com vocês por chat, aí surgiu a oportunidade de interagir por áudio, que a gente já tinha feito uma provocação que a gente gosta disso, né? Então, esses acordos, eles são feitos para que a atividade, a sessão aconteça da forma mais tranquila possível. E ainda assim, a gente sabe, intercorrências acontecem, né? Dia desses, eu estava fazendo uma atividade online, eu estava falando, a internet caiu, eu não percebi, eu fiquei uns dez minutos falando sozinha. De repente, tocou o telefone, era uma das pessoas que estavam na sessão, me perguntando, Jô, o que foi que aconteceu? Você desapareceu. Então, intercorrências acontecem, faz parte do processo e está tudo bem, a gente não tem como garantir, por exemplo, que daqui a pouco não vai acabar a minha energia elétrica, que a minha internet não vai acabar. A Patrícia, hoje de manhã, estava sem internet, eu também. Exatamente. eu queria dar esse recado também, da tranquilidade que as pessoas têm que ter hoje, especialmente quem orienta, quem são os orientadores, os preceptores, os professores, terem tranquilidade diante da tecnologia, porque se vocês tiverem, os estudantes também terão. Se vocês entrarem em pânico aqui, ficarem desesperados e sobe, eles também vão ficar. Então, deixar bem claro quais são as condições, inclusive as condições extremas, do tipo, se a minha internet cair, vocês permaneçam na sala, aguardem cinco minutos que eu vou me reconectar e eu vou reentrar. Se dentro desse tempo, dá um prazo, entre dez minutos não aconteceu nada, observem se eu não deixei um recado no e-mail de vocês ou em algum outro espaço, porque alguma coisa aconteceu e a gente reagenda ou reajusta, enfim. Então, é importante a gente previamente também pensar nisso e acordar com os estudantes e eles também. O que vai acontecer se eu não tiver presente hoje, professor, ou doutor, ou preceptor? Vai acontecer o quê? Quais são as outras formas que eu vou poder tomar conhecimento dessa informação ou desse conteúdo? Então, quanto mais a gente conseguir antecipar e planejar e acordar no coletivo, mais sucesso a gente vai ter e menos nervosismo. Olha o que aconteceu, está tocando o meu alarme, dizendo que eu tenho outras coisas para fazer. Então, a gente tem que fazer, sempre tentar fazer esses combinados, porque é isso que vai garantir a nossa tranquilidade. em qualquer situação de ensino-aprendizagem, inclusive nessa nova, nós somos a referência para o comportamento de quem está cursando, nós sempre somos. Então, o que a gente combinar, o que a gente acordar, o que a tranquilidade que a gente tiver, isso também vai gerar um impacto em quem está aí participando e assistindo. sem dúvida. Outro cuidado muito importante, uma vez que você definiu quais são as ferramentas que você vai usar, talvez para você elas já sejam familiares, talvez você já tenha alguma experiência, ou não, mas pelo menos você se preparou, pode ser que seja a primeira vez que você vai usar, mas você se preparou para usá-la. Considere que os seus ouvintes, a sua portéia, os seus alunos, os seus residentes, talvez não tenham familiaridade também. Então, indicar tutoriais que orientam a utilização dos recursos também reduz muito a ansiedade, reduz muito os xingamentos, reduz muito a dor de cabeça, porque as pessoas podem conhecer. Claro que nem todo mundo vai ter essa preocupação, vai acessar esse material, mas pelo menos você teve a preocupação de disponibilizar os meios para garantir que aquele momento aconteça da melhor maneira possível, considerando que nem todo mundo terá utilizado previamente os recursos que você escolheu. Isso a gente também já conversou, então confiem na simplicidade. Eu não preciso necessariamente de produções cinematográficas, eu não preciso de um conjunto imenso de recursos, eu não preciso de softwares caríssimos, eu tenho muita coisa simples, disponível gratuitamente e que pode gerar grandes processos de ensino-apensagem. Aproveitando, o professor Sérgio Abranches apareceu aqui, ele é professor nosso lá no centro de educação e ele tem uma frase que eu acho belíssima, que uma aula boa é uma aula boa. Então, independentemente do formato, eu posso simplesmente fazer uma aula dentro de uma sala de aula com o professor falando por horas e ela pode ser maravilhosa e eu posso ter uma aula com muitos recursos, com muita tecnologia, com muita novidade e ser uma aula péssima, então eu não preciso de muita sofisticação para que a aula seja maravilhosa, se ela for bem planejada, bem desenhada, ela pode ser maravilhosa com recursos muito simples. Opto para os recursos educacionais abertos, nós já conversamos aqui, então o que são esses recursos educacionais? Então, são recursos que foram produzidos e são licenciados para reutilização, existem diferentes níveis de licenciamento, então tem recursos que são licenciados para reutilização, mas não podem ser alterados, tem recursos que podem ser alterados, mas não podem ser vendidos, por exemplo, utilizados para oferta de custos pagos, enfim, tem várias classificações, tá certo? E só isso renderia uma tarde toda de conversa, mas de modo geral, nos próprios materiais, quando eles estão licenciados para reutilização, isso aparece escrito no material, na capa, na contracapa, em algum local do material existe a informação de que ele é licenciado, então esses recursos a gente sugere porque a gente já tem uma tranquilidade, os autores produziram, as instituições enfim, produziram, e elas já autorizam a reutilização dele, então eu não preciso pagar para utilizar, eu não preciso solicitar autorização para utilizar, eles estão disponíveis. Evite sessões síncronas, então em tempo real, demasiadamente longas, então uma hora, uma hora e trinta, a gente entende que é um tempo bem razoável, passando muito disso, a gente já não consegue mais absorver, o corpo cansa, a gente começa a ficar impaciente e ela vai se tornando cada vez mais pouco aproveitada, a gente está aqui cumprindo uma carga horária, mas não necessariamente a gente estaria recebendo aquela informação, aprendendo efetivamente, então uma hora, uma hora e trinta é um tempo bem interessante. Vocês viram que tocou meu celular, a gente está em uma hora e quarenta e cinco, que é mais ou menos o tempo que a gente imaginou, então é importante que a gente fique dentro desse tamanho de tempo que é o que a gente de fato consegue aproveitar bem e com conforto. Sim, momentos de interação ao longo da sua explicação. Vejam que a gente aqui colocou sempre uma média de quatro, mais ou menos, slides e abria perguntas para vocês, solicitava que vocês se posicionassem, se colocassem, essa é uma estratégia também. é muito mais cansativo você fazer uma apresentação corrida de 15, 20 slides e depois abrir a palavra nesse meio que a gente está. E o último é massa, gente, divirtam-se. Essa é uma dica de um outro colega nosso, o professor Paulo André, ele sempre diz, tudo que você fizer dando aula, faça-se divertindo, porque no fundo, no fundo, aprender deveria ser assim, deveria ser alguma coisa que a gente gostasse de fazer, estivesse bem naquele ambiente. E a gente precisa encontrar a nossa alegria nesse fazer, ainda que ele seja numa estrada totalmente diferente daquela que a gente está acostumado. Então, se a gente está fazendo isso com alegria, com emoção, com entrega, o aluno também vai perceber, o estudante também vai. Então, isso também está dentro desse movimento. Vai lá, Júlio, para você encerrar. E dentro da diversão, então, a gente não está falando da diversão, como levar tudo na brincadeira sem comprometimento. É, claro. É bem diferente, né? E dentro da diversão, eu também coloco como a inclusão de momentos mais descontraídos também, né? Então, por que não trazer uma música, alguém toca um instrumento, por que não abrir a sessão com alguém trocando um instrumento, por que não combinar de cada um tomar o seu chimarrão, eu tomo chimarrão, né? Traz chimarrão, traz o seu chazinho, o seu cafezinho, né? Essa semana, a gente teve uma reunião do nosso grupo de estudos e a Patrícia fez uma provocação, né? Por que não um momento de alongamento, né? Para lá, uma pausa para as pessoas se alongarem, para as pessoas relaxarem um pouquinho. Então, isso também é diversão, isso torna os processos mais leves, né? Mais humanizados também, né? Mais humanizados, exatamente, né? Então, é um momento que eu acredito que é muito importante que a gente ouse também com responsabilidade, né? Com comprometimento, com cuidado, mas a gente experimente, que a gente acredite, né? Que a gente se abra para o novo, né? Estamos todos aqui aprendendo, né? Então, faz parte desse processo errar, né? Está tudo bem, a gente não está aqui para acertar sempre, não, a gente vai errar, isso faz parte, quem é que não erra na vida? Por que o professor não erraria, né? Então, faz parte errar, assim como faz parte acertar, né? A gente só vai evoluir experimentando, e nesse processo, a gente erra, mas a gente também acerta, muito, né? Então, a gente tem que se lançar, a gente tem que se permitir para descobrir como uma pessoa trouxe, né? Poxa, a gente está, eu esqueci o nome, está no chat, logo no comecinho, né? Poxa, a gente vai descobrindo que pode ir muito além do que a gente imaginava, a gente vai descobrindo os talentos que a gente desconhecia, e isso só é possível porque a gente se permitiu, né? E se por algum motivo as coisas não saíram tão certinhas como vocês tinham planejado, sempre se pode corrigir a rota, gente, sempre você pode ajustar, sempre você pode viver, tá? A gente, quando a gente é criança, a gente diz que errar é parte do processo, mas quando a gente cresce, a gente esquece isso, né? Nesse momento que todo mundo tem que ser tão criativo, né? Está exigindo tanta variação, né? De quem trabalha com formação, é importante ter essa compreensão. Pode ser que não saia no primeiro momento como eu imaginei, mas eu posso ajustar, eu posso corrigir a rota e vai sempre ficando melhor, tá? Bom, e aí, encerrando, né, esse momento que a gente trouxe, claro que se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, nós estamos aqui disponíveis, mas não sei se vocês conhecem, eu trago aqui um trechinho de uma música de Lenine, né? Simples assim, eu não sou cantora, então eu não vou usar cantar, mas eu vou ler, porque eu acho ele muito bonito, né? E a vida continua sendo surpreendentemente bela, mesmo quando nada não sorri, e a gente ainda insiste em ter alguma confiança no futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão do início, meio ao fim, para que complicação é simples assim? É com essa mensagem que a gente encerra essa tarde riquíssima, aproveite também a oportunidade para agradecer muito de coração aos profissionais de saúde, né? Que estão se doando, absurdamente para cuidar de nós, né? Então, muito obrigada, gratidão, né? Por todo esse esforço e que a gente possa ter outros momentos muito lindos como esse que nós estamos vivendo agora. E obrigada também ao Adailton, à Patrícia, né? Por esse momento, por essa conversa, porque sempre é um prazer muito grande estar com eles. Nossa, que agradecemos, né, Adailton? Eu agradeço pessoalmente, né, muito gostoso estar aqui, acompanhada de colegas que conhecemos antes e conhecemos agora, né, e que a gente possa, né, realmente se juntar para que a gente viva um futuro dos milhões, tanto na educação quanto na saúde, tá bom? Muito obrigada. Também quero agradecer, muito obrigado ao Teleeducação, CESPE, obrigado, Thalita, pelo convite, aos colegas que é sempre muito bom aprender com vocês, com o Josi, com a Patrícia, é um momento riquíssimo, né, de troca de experiência mesmo, e a gente tem sempre muito que aprender nesse campo das tecnologias de informação e comunicação. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos por esse momento tão, tão gratificante, assim, diferenciado, disruptivo, né, Patrícia? Eu aprendo muito no grupo de pesquisas da gente, como o Josi mencionou, né, então, para mim, assim, quando eu cheguei na Edumatec, a principal frase que eu gosto de dizer, assim, é que aprendizagem gera felicidade, e o Edumatec me fez viver isso, assim, estar no Edumatec, para mim, é um dos maiores presentes também da minha vida, como estar aqui no Núcleo Telesaúde. Eu vou, antes da gente finalizar, eu vou pedir ao Gabriel para ele abrir a câmera dele, que a gente preparou um momento também, e dizer aqui da honra que a gente tem de ter o professor Itamar Lages aqui ao vivo com a gente, o professor Sérgio Abranches, o professor Raul Melo do NUTES, da UPE, gente, muito, muito, gratidão enorme, eu não sei nem como expressar a felicidade desse momento, eu acho que, assim, com certeza, esse momento, esse diálogo está sendo um abraço enorme em cada profissional que está aqui ao vivo com a gente, que a gente está vivenciando dias tão difíceis, e por isso que agora a gente trouxe Gabriel, que é professor de Biologia, meu colega do grupo de pesquisa, também aluno da professora Patrícia, e ele vai deixar uma mensagem para a gente nesse momento, assim, que a gente precisa tanto desse abraço por meio das tecnologias, um abraço à distância, mas que a gente sente esse acolhimento, essa emoção, então é contigo, Gabriel. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, Josi já está com o chimarrão dela, então acho que só está faltando a música, né? Eu acho que a melhor forma da gente passar essa mensagem é através da música. Eu agradeço muito a Thalita pelo convite, muito obrigado também a todos vocês que proporcionaram essa tarde maravilhosa, cheia de conhecimento aqui para a gente, foi um prazer imenso estar aqui aprendendo com vocês, então eu acho que não tem música melhor que essa para retratar o momento que a gente está vivendo agora. Vou cantar. Espero que vocês gostem. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. e a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera o mundo, espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, a vida não para A vida não para Que a gente tenha um pouco mais de paciência Muito obrigado Alô? Oi, estamos ouvindo, que lindo Alô, alô? Sim, sim, estamos ouvindo Pronto Boa tarde a todas e todos Boa tarde especialmente A Thalita Helena e a toda a equipe da SES Que está oportunizando Todo esse equipamento Toda essa tecnologia Nos últimos três anos Eu tenho me envolvido Muito com a residência de saúde Hoje os residentes atuam Na zona rural de Caruaru E na zona rural de Garanhuns Nos quilombos E nas áreas de assentamento rural E eu venho de uma cultura presencial Olho a olho, visceral Presencial Olho a olho, visceral E ultimamente tenho ouvido Com muita, muita, muita gratidão E entusiasmo As narrativas de Thalita Helena Quanto as possibilidades Das tecnologias informacionais E eu disse a ela Que estaria presente hoje Preciso, doravante Independente de como se desdobrar A situação que nós estamos Eu preciso adentrar nesse campo Visto que O simples fato de eu estar Entre o Recife, Caruaru e Garanhuns E as minhas turmas de residência Estão na zona rural De Caruaru e de Garanhuns Isso exige que nós tenhamos Emissões rápidas Seguras e efetivas Então Eu Me senti De uma maneira carinhosa Estimulado Pela pessoa Que um dia Foi Aluna E que hoje Está se dispondo A ser minha professora Eu queria dizer somente isso De gratidão Eu vou aprender Viu, Thalita E como minha Lilian Está dizendo aqui Vou aprender Sem bater os olhos Nossa Eu lembro muito Dessa frase Olhe para mim Sem piscar os olhos Gente Então Professor Está nos ouvindo Acho que ele caiu Ele falava muito isso Gente Olhe para mim Sem piscar os olhos Está aqui com a gente Sua câmera Está desligada Pronto Professor Gostaria Gostaria De falar Mais alguma coisa Na verdade Assim Olha Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo Sobre O uso De tecnologias Na educação Exatamente Com essas três Pessoas Que estão aqui Na frente E claro O nosso Grupo de pesquisa Porque Nós temos Um grupo Multiprofissional E A gente Tem Um modelo Muito colaborativo A nossa professora A Patrícia Smith É A que conduz Todo esse processo E o professor Adairto Também Então Ambos São meus professores São meus orientadores Do doutorado E Josiane Então Assim Que eu já Venho trabalhando Com ela Em algumas Frentes Na UNASUS Então São essas pessoas A culpa É delas Por isso Que eu estou Influenciando Por causa Delas Então Eu acho Que a gente Finaliza Né gente Assim Quem sabe A gente marque Outro momento Desse Eu acho Que vai ser Necessário Parece que Agora a gente Está Meio que Chamando muita Gente Para essa área E por conta Da necessidade Porque é muito Bom também Olha só Josi está No Rio Grande do Sul Nesse momento Adairto No Rio Grande do Norte Eu e Patrícia Em Pernambuco Enfim E a gente Teve aqui A participação A Santa Catarina Exatamente A gente teve aqui A participação De pessoas Também Do interior De Pernambuco De Garanhuns Rosângela Do Maranhão Juliana De Campo Grande Enfim O quanto Que foi importante A gente poder Se aproximar Por meio Dessa tecnologia Mas E ao mesmo tempo Estar distantes Territorialmente Então Gratidão Pela participação De vocês Agora a gente Vai precisar Realmente terminar Para mim Terminar as webs Tem sido Tem sido O momento Mais difícil Mas A gente vai Precisar Terminar Terminar agora Tá bom? Consegui entrar Aqui pelo menos No áudio E queria mandar O meu abraço Gostaria de passar A tarde inteira Nesse deleite Na verdade Consegui passar Boa parte Do meu tempo Focada Na apresentação De todos vocês Adorei esse momento Para mim Foi bastante Importante Relevante E Fica claro Que a gente Tá num caminho Certo De unir esforços E de Conseguir Realmente Aplicar O que a gente Vem aprendendo Na academia No nosso dia a dia Eu costumo dizer Que é assim Para mim Particularmente Quando a gente Consegue estudar E aplicar Na nossa Prática diária Na nossa No nosso propósito Profissional e pessoal É o que tem Grande valia Fazer doutorado Mestrado E conseguir aplicar Eu tive a oportunidade De estudar Telemedicina E telesaúde E venho aplicando isso E agrega Todos os componentes Inclusive A questão da teleeducação Então Para mim Foi um momento Bastante Feliz De estar aqui Com vocês Eu fiquei Ouvindo bastante Vendo colegas Da saúde Participar Muito Muito legal Isso E tentar Cada vez mais Contribuir Com essa Ressignificação Uma dificuldade Nessa mudança Radical Que a gente está tendo Nosso modelo de trabalho A gente Agrega A parte de gestão De educação E de assistência Que tem sido Um grande desafio Para a gente Na educação Talita tem feito Isso com maestria E assistência Que tem sido Um grande desafio Para a gente Na educação Talita tem feito Isso com maestria Com a nossa equipe Na área de educação E na área de assistência A gente está Numa batalha diária Para conseguir levar A assistência As pessoas Que estão Sem poder Sair de casa Pessoal Com doenças crônicas Com doenças raras Microcefalias E a gente está Usando a tecnologia Para isso também Isso é um aprendizado Constante Para a gente Estar vivenciando Uma ruptura Tão grandiosa No modelo De pensar No modelo De trabalhar No modelo De gestão Tudo está sendo Um desafio Para a gente No nosso dia a dia Agradeço imensamente A paciência A gente realmente Ultrapassou Do tempo Mas Thalita Tem essa dificuldade Quando ela começa A se empolgar A gente vai Acrescentando Vai falando A gente também Fica querendo interagir Eu fiquei calada Porque falo demais Aí eu fiquei Não, vou ficar me segurando Tive vontade De entrar em vários momentos Relacionar O que a gente está Fazendo aqui E dizer Poxa, que bom Que a gente está conseguindo Dar essa contribuição Para o Estado de Pernambuco Para a saúde pública E para a educação No geral Obrigada, gente Desculpa aí Estar atrapalhando Mais ainda Vocês nessa tarde Mas é para agradecer Mesmo Essa colaboração Um abraço grande A todos Que participaram E aí Obrigado. 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 Obrigado.